E o que a vítima do golpe do consignado poderá pleitear? Apenas a devolução do valor ou também poderá pedir indenização por danos morais? Indenização por dano moral e indenização por dano material e seus requisitos. O dano material fica fácil, a pessoa sofrer alguns descontos na folha de pagamento ali, terá direito de pleitear aquele valor de volta. O dano moral nem sempre ficará caracterizado. Por quê? E não estou dizendo que eu concordo com isso. Se eu fosse escrever as leis, se fosse o dono das decisões, seria muito diferente. Mas o que acontece? Como é que o judiciário costuma enxergar? Nem todo prejuízo material gera um sofrimento psicológico, um estresse, um transtorno suficientemente relevante. Vamos imaginar duas situações. Dois aposentados que ganham, têm a mesma renda de aposentadoria. Um desses aposentados tem outras rendas. Um dos aposentados tem imóveis alugados, tem uma situação econômica boa, segue trabalhando, quem sabe, e tem um salário alto. E tem lá uma aposentadoria que não é indispensável para o seu padrão de vida. E o outro aposentado está na situação inversa. Tem naquela aposentadoria a sua única fonte de renda. E aí, ambos são vítimas do mesmo golpe. Um deles, ambos sofreram um prejuízo financeiro. Um deles, por não ter aquele dinheiro que já estava vinculado, do qual ele dependia para manter o seu padrão de vida, atrasou alguma conta, teve a sua água cortada, deixou de pagar alguma prestação de alguma outra coisa que ele tenha contratado. e foi para o SPC, para o Serasa, teve o sinônimo sujo, atrasou a pensão alimentícia, quem sabe, sofreu algum transtorno pessoal. Esse terá direito a uma indenização para o dano moral e deverá provar estas circunstâncias pessoais que ele sofreu. Eu apenas dei alguns exemplos. Qualquer circunstância pessoal decorrente do desfalque financeiro temporário poderá causar dano moral. Mas imaginemos aquele outro aposentado que sofreu prejuízo de mesmo valor, mas que a vida dele, a rotina dele, seguiu intacta. Seguiu intacta. Este outro aposentado provavelmente ou terá dificuldades para obter uma indenização para o dano moral ou, caso ganhe, ela será em valor muito menor. E o senhor acha interessante dizer alguma situação final, alguma observação para a gente encerrar o assunto? A minha dica genérica sobre essa questão do golpe do PIX é documentar os danos. Estava agora há pouco falando sobre os danos morais. Tentar documentar os danos. Segundo, e aí eu falo mais para os advogados do que para os segurados, do que para as vítimas. Fazer uma avaliação muito cuidadosa sobre o tribunal que fará o julgamento. Nós temos a insegurança jurídica em geral, e nós temos uma oscilação brutal de entendimentos. Isso pode ser muito frustrante, isto é muito frustrante, mas é a realidade que nós temos. Então, a nós, advogados, cabe avaliar do ponto de vista de justiça estadual ou federal ou dependendo de qual estado ajuizar a ação. Pelo seguinte, esta relação é amparada pelo Código de Defesa do Consumidor. É possível ajuizar a ação na comarca do autor, do consumidor, ou na comarca do réu. Dependendo da tendência do Poder Judiciário do seu estado, caso o banco tenha sede em outro estado, talvez valha a pena ajuizar a ação naquele outro estado. O processo eletrônico, hoje em dia, isso é bem mais viável. Então, Roberta, dica que eu dou para quem me contrata, para os meus clientes de mentoria, advogados, visão estratégica. Obrigado. 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 Obrigado.